Eita puxa Mano tem alguém usando muito poder que eu sei que ta crashando Eu acho que eu sou ladinho É você tava esperando a nossa PC Tô Eita puxa Eita puxa Eita puxa Eita puxa Eita puxa Ai tu E galera, hoje nós vamos dar a entrada De uma série muito boa Que vai ser Ben 10 Guerra Addons Aê E como vai funcionar Deixa eu explicar Vai ser assim, vão ser 10 youtubers Como vocês podem estar vendo O canal de cada um vai estar na descrição E 5 vai ser da equipe Ben 10 E 5 vai ser da equipe Albino Que é o Ben 10 Reverso E vai ser assim galera Mano, a equipe Ben 10 vai ter 3 episódios Para se equipar, para atacar a equipe vermelha Porque a equipe vermelha vai ganhar 2 obsidias E vão precisar de 3 episódios Para defender, então elas vão construir um castelo Uma base, sei lá E ter que defender, criar uma mega base Para defender as duas obsidias E vai ser assim galera, no quarto episódio vai ter a guerra Então a gente vai ter que ter 30 minutos para quebrar as obsidias A equipe Ben 10 vai ter 30 minutos Para quebrar as obsidias E a equipe vermelha vai ter 30 minutos para proteger Então tipo, se eles conseguirem quebrar eles ganham E se eles não conseguirem a equipe vermelha ganha Vai ser basicamente isso a série Deu para entender? Hum, deu para entender Deu para entender Deu para entender Galera, galera, queria falar rapidinho Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal de todo mundo E deixar um likezão Para ajudar o feedback Isso aí, Fredão Deixa o like principalmente do canal do Luke Vamos começar então fazendo o sorteio Quem deixar deslike no canal do Luke é macho Ah, não Ah, não Não, não Vocês viram Vamos começar o sorteio E vamos na mesma ordem de gravação de cal Beleza Eu vou ser o torcedor Então vai Beleza Eu vou ser o torcedor Uh, Ben 10 Ah, é Pois é, está estranho, velho Não, está estranho Está estranho Isso daí Quem você pegou? O vermelho O vermelho Está mesmo Salada vermelha Salada vermelha Sou eu Sou eu Sou eu, Indro Vai Eu peguei o que? Eu peguei o que? Eu peguei o que? Era eu então Era eu Era eu Era o Frid, Indro Eu falei Era o Frid, Indro Tchau Oh, yeah Peguei o que? Devolve lá para o Frid Da lá para o Frid Espera, Tomates, tu já foi? Eu não, fui não. Tá bom, então vai. Vai, Tomates, confio. Eu confio no seu poder de Tomates. Calma aí, calma aí. Aí, Frid. Tó, 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 tó. Vamos ver o Tomates, vamos ver o Tomates. Valeu. Vai, tem que fazer. Vai, Tomates. Vai, Tomates. Verde Tomates. Verde Tomates. Verde Tomates. Verde Tomates. Verde Tomates. É isso, pariu. Falou, galera. Agora é o Denis, agora é o Denis. Vai lá, Denis, vai lá, Denis. Vem, Denis, vai lá, Denis. Vamos lá, Denis. Vamos lá, Denis. Denis. Vai, Denis. Denis, vamos lá. Vamos lá. Tô louco. Eu acho que é verde. O auzinho vai cair. Ih, ih. Ih, pifo. Alguém pegou uma mais. Qual foi? Mas era pra ser verde, no caso. É, era pra ser verde. O verde sobrou. Era pra ser verde. Era pra ser verde. Calma, não. São cinco de cada ti. É eu, Frid, Tomate. Tomate e o... E o... Eu... Não, tá certo. O vermelho, ele era vermelho. Aí o vermelho fica o auzinho. Eu, Denis. Eu, Denis. Eu, Denis. Você, Denis, Salada, André e o... Não, tá certo. O auzinho é do nosso time. Então, ó. O time que vai atacar primeiro. Então, ó. Nós vai ter três episódios pra se equipar pra atacar as duas obsidias. Vai ser Crazy, Caipira, Tomate, Frid e o auzinho. Nós somos o time bem 10. E o time albino. Fala aí, fala aí, ô, Sr. Luke. Qual é o seu time que é o time albino? Mano, o meu time, velho. O meu time é eu, Sr. Luke, né? Eu aqui, né, velho. É, Denis, é... Saladinha e quem mais, mano? Ah, é o Andréu, Andréu. Não, é o Andréu e o Ai-Choke Knight. É. É, e o Ai-Choke Knight. Então é isso aí. Não, e o pior é que eu nem gosto desse loot, mano. Eu nem gosto desse cara. Ah, não, mano. Vamos morar. Três episódios de você, mano. Vem pegar o relógio de vocês aí, galera. Eu ia botar o crack. Eu tô aqui o famoso corte, mano, pra separar as causas. Eu tô aqui com o meu time. Todo mundo com o Minitrix do Ben 10. Fala aí, time. E fala assim, mano. E aí, eu sou caipira, velho, de novo. Olha o caipira, velho. Galera, eu já tenho uma estratégia, mano. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, que no primeiro episódio tem uma coisa muito massa que a gente pode fazer, mano. O quê? O que nós podemos fazer? Eu nem estou acertando. Não vou bolar, não. Ó, vamos lá, vamos sair. Eu tô saindo daqui. Eu tô indo pra montanha, tá vendo? Cadê o seu? Eu sou cego, você esqueceu disso? Você não tá vendo eu, não? Eu vou virar um alien que voa. Qual que voa aqui? Galera, eu queria falar nada não, mas nessa série nossa nota vai ser um belo 10, hein, mano. Mano, eu tô com... Onde vocês estão, mano? Eu tô com friagem, mano. Eu também vou virar ele, ele é bom pra caramba. Eu não sei controlar. Onde vocês estão, galerinha? Eu tô saindo aqui, mano. Eu não sei onde pra hesitar. Eu tô indo pra ele, eu tô indo pra ele. Aqui, ó, Cris. Eu tô atrás de você, eu tô atrás de você. Eu tô na Índia, eu tô na Índia, eu tô na Índia, eu tô na Índia. Mano, sabe o que dá pra gente fazer? Tem um diamante aqui, né, véi? Ficar full Dima boladão. Vamos ficar um full Dima boladão. Só que antes a gente precisa de picareta, mano. A gente vai precisar de uma picareta de Iron. Então vai ser bem simples fazer uma picareta de Iron e farmar muito diamante, porque a gente vai atacar no primeiro episódio, tá ligado? Então já que a gente vai atacar no primeiro episódio, mano, vamos atacar com vontade, né, clã? É óbvio. Esse episódio nós já vai ficar full Dima boladão aqui, Marcos. É isso. Deixa eu botar. Mano, galera, eu tô muito, muito, muito ansioso pra essa série. Vai ser da hora. Mano, o que vocês vão achar, mano? Vocês acham que vai ser massa, mano? Vai, vai. Mano, mas o que vocês vão achar? Eu não duvido. Eu não duvido, mas... Vamos torcer pra... É, mano, assim que tiver crashando muito na hora da guerra, é só a gente tirar os heróis supremo, tá ligado? Que é os mais que crasha. E não usar sempre intercifar, mano. Tipo, de explosão, tá ligado? É. Vem, o arranjado quebra muito rápido, mano. Eu consigo escalar. O arranjado é muito rápido. Não, agora o macaco aranha é meu favorito. Eu consigo escalar a coisa. Galera, vocês podem me passar a sua coordenada, por favor? Mano, eu tô no 1646, 5420. Nossa, por isso, foi pra longe pra caramba. Não, peraí, fala de novo. 1646, 5720. É, eu tô muito longe. Ô, gente, tem mais heróis ou só esses daqui que aparecem na minha hotbar? Mano, mas tem mais heróis. Você dá, consegue dar neve. Eu não entendi demais, velho. É a primeira vez de hoje. Eita, puxa. Mano, tem alguém usando muito poder. Você que tá pra chance, eu tenho medo. Eu acho que é o saladinho, velho. É, você tava esperando a nossa PC, Cruz? Tô. Eu tô explorando o deserto aqui, pra ver se pode como algum interesse. Velho, eu tô com mais de 10 blocos de diamante já, mano. Você tá em 1600 aqui mesmo, Cruz? 1640. O último é 400. Mano, olha isso, galera. Eu tô full diamante já. Tô com 12 blocos. Mano, olha isso, galera. Mais uma coisa, eu tô com mais de 15�도 aqui. A CIDADE NO BRASIL